Música Música Corro perigo como toda pessoa que vive E a única coisa que me espera é o inesperado Mas eu sei que vou ter paz antes da morte Que vou experimentar um dia O delicado da vida Vou aprender como se come e vive O gosto da comida Música Música